Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio de um novo programa aqui nos canais da Bluesoft. Meu nome é Wilson Souza e nas próximas semanas iremos juntos conhecer um pouco mais sobre os maiores varejistas do mundo. Falar rapidamente ali sobre estratégia, algumas notícias, curiosidades e também trazer imagens das lojas como se fosse uma visita técnica dos principais gigantes do varejo. Mas peraí, gigantes do varejo? É isso mesmo, a gente tem uma playlist lá no canal do YouTube com diversos vídeos, com conteúdo muito rico onde o André Faria, o nosso CEO, ele entra em mais detalhes, gera insights e faz até algumas provocações sobre como os grandes varejistas se posicionam dentro do mercado deles. Este quadro aqui vai ser mais rápido e trazer um conteúdo mais visual de apresentação do varejista, fechou? Então já deixa seu like ou coraçãozinho aqui no vídeo e se tiver qualquer sugestão, dúvida, crítica ou até um elogio deixa um comentário que a gente adora, tá? Neste episódio vamos falar sobre a rede de supermercados Weglas. Bora? A Weglas é uma rede de supermercados fundada em 1916 com sede em Rochester, Nova York. Possui mais de 110 lojas que estão concentradas nas regiões Nordeste e Médio Atlântico dos Estados Unidos. A Weglas é uma empresa privada, familiar, já está na quarta geração e que no último ano fiscal teve uma receita de 12 bilhões de dólares. Considerado um exemplo como marca empregadora, a Weglas está todos os anos, desde 1998, na lista das 100 melhores empresas para se trabalhar da Fortune e é citada pela Forbes como uma das melhores empregadoras das Américas desde 2015. Durante a NRF 2014, deste ano, a gente teve a oportunidade de visitar a loja nova da Weglas lá na Lafayette Street e conversar até com alguns colaboradores. E realmente eles demonstram gostar demais da empresa, gostar demais do trabalho que fazem. São muito bem instruídos, disponíveis, são empolgados e essa empolgação, querendo eles ou não, acaba passando para o shopper, para o comprador. Tem pontos de degustação na loja, por exemplo, na parte de queijos. A responsável pelo setor, ela explica a diferença entre os tipos de queijo, o que amamiza bem com o que e depois de uma boa conversa, dá vontade até de a gente comprar. Outro ponto que a Weglas se destaca bastante é o foco em interessíveis e produtos frescos. Em 1991, eles lançaram o programa Food You Feel Good About, ou Comida Na Qual Você Se Sente Bem, onde eles removeram da lista os itens artificiais, como corantes, sabores, conservantes, adoçantes. Vocês até estão vendo algumas imagens da loja aí, realmente a loja é muito bonita, muito atraente, bem abastecida. Lógico, é a loja nova que também é indicada pela própria NRF para ser visitada. Então eles têm ali uma preocupação que está tudo certo. Eles pensam até na luz, que muda do branco para o verde claro, para o amarelo, para deixar o ambiente mais agradável e até mais propício para a compra, dependendo do item que você está, da loja onde você estiver ali. Mas é mais do que o layout. Eles têm uma operação muito bem organizada. Eles pensam além da loja. Por exemplo, para garantir a qualidade que eles prometem que eles vendem, eles se preocupam e investem na cadeia. Vão até os fornecedores mais próximos, conversam com os fazendeiros, se orgulham e defendem da produção local e deixam isso muito claro em grande parte da comunicação da loja. Por exemplo, na parte da peixaria ali, eles recebem o pescado e os frutos frescos duas vezes por semana, direto do Japão. Eles fazem o pedido e os itens chegam em menos de 30 horas para abastecer todas as lojas. A loja também tem muito serviço, e também uma grande variedade de especificações para todos os tipos. Além dos itens que você pode escolher e pesar, tem aqueles que estão embalados em potinhos plásticos, em sacos orgânicos, tem fruta cortada, itens menos ou mais maduros, produtos orgânicos, veganos, sem glúten, com mais fibra, menos gordura, com pouco sódio, sem lactose. Eles trabalham também com self-checkouts, tem serviços de delivery, curbside pickup. Então você consegue ver ali até os colaboradores do EGMAS selecionando e separando os itens que vão ser enviados para o cliente. Outro ponto bastante característico do EGMAS é com relação à marca própria. De acordo com dados de uma pesquisa da Numerator de 2022, 49,4% das vendas do EGMAS são provenientes de produtos de marca própria. E a estratégia deles de marca própria não se baseia somente em competir com o preço. Eles possuem e oferecem produtos que não têm concorrentes nas categorias. Só eles vendem. Além de só colocarem o seu nome, o EGMAS, no itens que superem as marcas nacionais em testes de sabor a cegas. Então eles levam bem a sério. Agora falando um pouco mais da loja que a gente visitou durante a NRF desse ano, dá para ver todos esses detalhes que eu comentei. Dividido ali em dois andares, a loja, o primeiro andar, quando você entra já é um gol. Parece uma rua cheia de restaurantes. Cheio é muito bom, é muito bem ambientado, disomente é bonito. Você percebe mais uma vez uma preocupação que eles têm até com a iluminação. E é incrível a quantidade de estações diferentes de comida e também a quantidade de comida pronta para levar. A gente fala de salada, churrasco, hambúrguer, pizza, sushi, pô, padaria, sobremesa, café, sanduíche, entre outros. E sendo que eles não têm ali uma área ainda própria para se comer dentro da loja. É tudo para levar. Até faz a gente perguntar, pensar, será que eles dão conta de vender tudo aquilo todos os dias? Realmente é bastante impressionante. E aí seguindo em direção ao fundo do primeiro andar, você desce uma escada rolante e aí chega na loja e pode ver todos os detalhes que eu comentei. As áreas são muito bem definidas. Frutas um ponto, vegetais trabalhando bem as cores para criar harmonia no outro, o açougue típico americano, a peixaria ou sacanaia bem arrumada, abastecida, não tem cheiro ruim de peixe, tem ali os laticínios, uma área grande de queijos. E cada uma dessas áreas tem especialista, tem uma pessoa especialista que é muito bem treinada para tirar todas essas dúvidas. Então vale muito a pena a gente visitar. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa visita técnica na loja da Wegmans em Nova York. E se você tiver qualquer sugestão, dúvida, crítica ou elogio, deixa aí um comentário. Fala para a gente se você curtiu esse tipo de material e se você quer ver outros conteúdos como este de outras lojas que a gente também visitou durante a NRF. E se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entra em contato. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri